A novinha treinada, sei qual é seu vício Sinta na piroca, sem compromisso Eu sei que você gosta, então vem sentando Vem cá dar sentada, fala eu tô gostando Senta na piroca, senta, senta, senta Senta na piroca, senta, senta, senta Novinha treinada, sei qual é seu vício Senta na piroca, sem compromisso Eu sei que você gosta, então vem sentando Vem cá dar sentada, fala eu tô gostando Senta na piroca, senta, senta, senta O DJ Iragami, ela senta, senta, senta Novinha treinada, sei qual é seu vício Senta na piroca, sem compromisso Eu sei que você gosta, então vem sentando Vem cá dar sentada, fala eu tô gostando Senta na piroca, senta, senta, senta Senta na piroca, senta, senta, senta Novinha treinada, sei qual é seu vício Senta na piroca, sem compromisso Eu sei que você gosta, então vem sentando Em cá dar sentada, fala eu tô gostando Senta na piroca, senta, senta, senta Senta na piroca, senta, senta, senta